Fala meu povo, tudo bom com vocês? Então, eu comendo aqui, que eu comprei no Submarino Que no caso foi vendido pela Pichal Graças a Deus chegou Esperava de chegar antes, lógico Mas o importante é que chegou Se eu compraria novamente o Submarino, compraria Tranquilamente Só que eu iria prestar mais atenção no prazo Deles lá Só que as lojas não foi questão de prazo Tá? Eu vou abrir aqui, ó É a memória RAM Memória RAM, tá? Parei de brincadeira aí, um tanto errado Aí, tem a memória RAM Aqui toda embaladinha, bonitinha Memória RAM DDR4 Game Da Vulcan T-Force Tem Group 8 GB DR4 3200 MHZ Tá ok? Chegou aí pra mim? Chegou hoje? Tá? Tá agora, amanhã Se Deus quiser, vou estar montando aí o CPU Mostrando pra todos vocês Tá ok? Bom, aqui foi o Rafael Andrade Eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho Marque pra receber todas as notificações Deixa o seu super like E o joinha que ajuda demais o canal Tá? Que Deus abençoe você e toda a sua família Gratidão primeiramente a Deus Gratidão a você que tá vendo esse vídeo Você que não é inscrito Eu sei que vai se inscrever Vai deixar seu like Vai deixar o seu joinha aí Vai compartilhar o vídeo Deixar seu comentário em caso de dúvidas Tá ok? Tem todos com Deus e fui! E aí